Dedicação. Dedicação é a capacidade de se dedicar intensamente a algo ou alguém com empenho e determinação, a fim de alcançar objetivos e metas. É uma qualidade muito valorizada em qualquer área da vida, seja no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos pessoais e em todos os aspectos que envolvam o desenvolvimento pessoal. Ser dedicado é uma característica importante para alcançar o sucesso. Quando somos dedicados, nos comprometemos com o que estamos fazendo, nos esforçamos para melhorar a cada dia, somos persistentes e não desistimos facilmente diante dos obstáculos. A dedicação é uma virtude que pode ser desenvolvida e aprimorada com a prática constante. Quando dedicamos tempo e esforço para algo que amamos ou que consideramos importante, criamos um senso de propósito e motivação que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo diante das dificuldades. Além disso, a dedicação também é uma forma de demonstrar respeito e valorização para as pessoas ao nosso redor. Quando nos dedicamos a um projeto em equipe, por exemplo, estamos mostrando que nos importamos com o sucesso do grupo e que estamos dispostos a contribuir para que todos alcancem seus objetivos. No entanto, é importante ter equilíbrio e saber dosar a dedicação para evitar o esgotamento físico e mental. É preciso saber quando é necessário descansar, relaxar e cuidar de si mesmo para recarregar as energias e continuar avançando com vigor. Em resumo, a dedicação é uma qualidade fundamental para o sucesso e o crescimento pessoal. Quando nos dedicamos com empenho e comprometimento, criamos um senso de propósito e motivação que nos impulsiona a alcançar nossos objetivos, além de demonstrar respeito e valorização para as pessoas ao nosso redor. É preciso, porém, ter equilíbrio e cuidar de si mesmo para evitar o esgotamento e garantir uma vida plena e saudável. Obrigado. Obrigado.